Eu tô aqui com o Lucas, no grupo de Escoteiro Corrente, e o Lucas vai falar um pouquinho pra nós sobre os 30 anos que hoje tá sendo comemorado pelo grupo de Escoteiro Corrente aqui na Vila Prudente. Fala pra nós um pouquinho, Lucas, como é a tua experiência, você participa do grupo, não é isso? Isso. Então, o escotismo é dividido em quatro categorias. De 7 a 11 anos, tem os lobinhos, que são os mais menorzinhos, mais crianças. De 11 a 15, eles vivem escoteiros, são os mais quase peri-adolescentes. Tem um jeito de lidar diferente. De 15 a 18, são os sêniores, que é o pessoal já adolescente e indo pra vida adulta. De 18 a 21, são os pioneiros, que aí já são mais adultos, preparando pra vida profissional. Acima de 21, são a chefia que cuida de todos os outros. Eu entrei aqui com 7 anos, eu fui lobinho. Então, quando eu era pequeno, os chefes me ensinaram a importância do movimento escoteiro, o que o movimento escoteiro faz, como ser um bom cidadão, começar a ter responsabilidade por mim mesmo, pra não depender só dos outros. Fiquei até os meus 11 anos na alcatéria, quando fui com os lobinhos. Então, eu passei pra trato de escoteiro, com 11 anos. Aí eu comecei a ter mais responsabilidades minhas. Eu tinha que fazer minha própria comida, tinha que montar meu acampamento, tinha que lidar com os outros escoteiros, aprender a ter liderança, ter convivência, aceitar crítica, fazer crítica. Até os meus 15 anos, quando eu passei pra sênior. A fase de sênior, quando eu era adolescente, tem muita energia. Então, é uma fase mais de desafio, principalmente físico. Então, eu fiz muitas atividades diferentes, incluindo escaladas, rapel, montar acampamento, jornadas de quilômetros andando, muitas coisas assim, mais físicas, que é a época do desafio. Você vai até o seu limite e passa ele. Quando eu fiz os 8 anos, eu fui pioneiro. Fui pro clã pioneiro, então comecei até a parte mais intelectual. Comecei a refletir sobre a importância que cada um tem pra sociedade, como cada cidadão afeta a sociedade em torno dele, como ele pode fazer o melhor pra sociedade evoluir, crescer mais. Cada mínimo ato que você pode fazer pra ajudar. Comecei a pensar também sobre a minha própria vida, como me direcionar profissionalmente, etc e tal. Agora eu tô com 21, a ponto de virar chefe, e nesses 18 anos da minha vida, o Movimento Escoteiro teve presente, me ajudou a ser o que eu sou hoje, me deu o caráter que eu tenho, me guiou pra tomar as decisões que eu tenho. Hoje eu tô na faculdade, eu tenho emprego, e eu devo agradecer isso ao Movimento Escoteiro. Porque eles entraram nesse movimento, eu não pensava em nada disso, eles guiam não só pras coisas que você vê de natureza e tal, sim, é muito importante aqui, mas não é tudo. Eles te ensinam a viver no meio da natureza, te ensinam a viver na sociedade, te ensinam a viver na cidade, nas outras pessoas. Então é muito importante, e hoje o Movimento, o Movimento não, mas o Grupo Escoteiro Corrente, tá completando 30 anos, que é um marco muito importante, 3 décadas formando jovens, formando cidadãos pra sociedade, que a Biela Opina, porque é onde tá o grupo, só tem a ganhar com isso. Legal, você, e eu tô vendo que hoje é o dia que a molecada tá aí atrás de vocês, vocês tiveram atividade junto do aniversário, né? Isso, justamente pro dia seu aniversário, a gente reuniu outros grupos escoteiros aí do Corrente, chamou o pessoal da comunidade, fez uma gincana de manhã. Partida às duas horas, tem uma gincana, com vários jogos, várias interações pras crianças, e agora à noite vai ter a comemoração, um bolinho, e depois a gente vai ter o tradicional fold conselho, vai reunir todo mundo, vai ter as músicas, vai ter as esquetes, tudo pra comemorar. Legal, e quem quiser participar do grupo, como é que faz? Tem um pai lá, tá com uma criança, que quer colocar assim como você começou, como é que faz? Então, as atividades aqui do Corrente são aos sábados, a partir das duas horas da tarde, vão até às cinco. Se alguém tiver interessado em colocar o filho, ou o próprio pai participar também, porque os autos são muito bem-vindos, vem aqui nesse horário, conversa com a chefia, eles vão instruir certinho o horário pra trazer o filho, o que precisa, o que não precisa. Dá o endereço pra nós. Avenida de Assinto Menezes Palhares, número 422, aqui na Vila Alpina, do ladinho da Anhangamela. Do lado da Anhangamela, fica do ladinho do crematório, tem o parque ecológico de Vila Prudente do outro lado, e tem o Frederache do outro lado, né? O centro esportivo e educacional Arthur Frederache. A entrada é pela avenida, aqui do fundo, a Jacinto Menezes Palhares. E a área é essa daqui, que você vai ver, vou dar uma passadinha rapidinha aqui, ó. Tem aqui, é uma área bastante grande, e aqui é o Marco? O Mastro. É o Mastro. Isso, porque a gente tem também os deveres para com a pátria. Então nós assistimos a bandeira nacional, a do Estado, aí depois tem as bandeiras do grupo e das sessões. As duas dos cantos, são dois grupos vizinhos, aquela bandeira vinho é a do Ramos Sênior, a verde é a do Ramos Coteiro, a amarela da Alcatéia, dos Lobinhos. Essa bandeira azul do canto é a do grupo Corrente, a bandeira do Corrente mesmo. Tá, tá. E lá em cima a bandeira nacional, o Mastro principal. Tá certo. Esse daqui então é o Mastro? Isso, o Mastro. Onde vocês colocam as bandeiras, símbolos do grupo. Isso. Legal. Onde as atividades se iniciam e se encerram. Legal. Tá dada a dica, quem quiser se iniciar no Movimento Escoteiro, que é um movimento que no Brasil já se propagou por diversos estados, né? Isso, tem no Brasil inteiro. Não é uma coisa restrita de um país só? É, mês passado exatamente, as crianças estavam lá no Rio de Janeiro, no Jambore Nacional. Foi um acampamento com cerca de 6 mil escoteiros do Brasil todo reunidos. Foi, eu não participei, mas me falaram que foi maravilhoso. Legal. E o Patrono tudo começou? Na Inglaterra, em 1907, com o Baden Powell. Começou lá? Começou lá. Em 1907? Em 1907. Já temos 105 anos. Legal. De movimento escoteiro. De movimento escoteiro no mundo. No mundo. A maior fraternidade do mundo. Legal. Está aí feito o convite e parabéns ao Grupo Corrente pelos 30 anos e que tenha muito sucesso. Que Deus nos oriente, né? Que nos ajude aí a trazer mais gente. Gente como você, de conduta correta, de caráter. E que possamos ter uma juventude mais sadia, que isso é fundamental. Um abraço, viu? Obrigado pelo teu depoimento. Eu que agradeço.